Minha dica do minuto é levadas rítmicas para baião. O primeiro padrão é um padrão tradicional, onde o polegar ataca as cordas graves e os dedos ficam com as cordas agudas. É importante o polegar fazer bem essa marcação clara. O segundo padrão será feito usando o dedilhado. Polegar, médio e anelar junto e indicador. Esse padrão tem uma variação, onde o polegar vai fazer essa marcação. E o procedimento em baixo é igual. O último padrão é um padrão indicado para o segundo violão ou mesmo para a guitarra. E deve ser feito bem abafado. Que é o seguinte, polegar, médio e anelar, indicador, polegar. Médio e anelar, indicador, polegar. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e se inscreva no nosso canal. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto